Música 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 Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. O que você quer que você tenha gostado? Você está na gilidão? Vamos lá! Você quer que você tenha gostado? Vá! Vá! Vamos lá! Go Go Power Ranger! Vamos lá. Vamos lá. Nós até aqui? Vamos lá. Como é isso? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Wow! Isso é mesmo. Isso é muito bom! Eu estou aqui para nós. Eu estou muito a gente. Eu estou muito bem. Você está muito bem. Você está muito bem. Um descanso. Um descanso. Um descanso. Um descanso. Não, 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 não. 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 Não, não, não.